Música Ai, carinho Uma luz para iluminar A alvorada já está a raiar Uma melodia a soar Pra glorificar um louvor Pra te homenagear Santa Mãe Virgem Maria Esta luz anuncia A presença entre nós Tão suave companhia Ó Maria Santíssima Rainha tão poderosa Coroação tão rosa Coroação tão rosa A santa paz Música 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 Rosar no céu, ao teu lado está, hoje junto ao primaz, tantas bênçãos nos dá, nos traz pra sinta paz. Ritual és tu, pois a gracia dá entre todas as mulheres, nos trouxe a luz. O mundo, Jesus, Jesus, o céu, os anjos cantaram, Hosana, Hosana, os anjos cantaram. Amém.